Vocês acabaram de ver o oié, vocês acabaram de ver como é que é, em ruim ou pior? É, em ruim ou pior. Gente, super dupla, vocês viram que som que a gente tirou terrível. A gente tá aqui na DB Brinquedos da rua 13 de maio 1970, a porta fininha, de repente você entra, é uma super loja imensa. É, em frente ao shopping da Paulista. Muita variedade, muito preço bom, tudo, muito legal. Gente, esse super piano aqui, antes eu tava tocando o Beethoven, vocês vão ouvir infelizmente, tá? Mamãe, eu quero, vai sair quanto? R$ 4,990. R$ 4,990, a sua filha vai se distrair demais aqui. Aqui, olha que demais essa boneca, eu fiquei apaixonada, é a rosinha, inteirinha de pano, muito gostosa. Quanto? Essa R$ 6,990. Olha, tá barato, isso é um super presente, não tem criança aqui. Tem na sacolinha. Ó, muito linda essa aqui. Agora, tá chegando o verão, sabe o que você faz? Você leva o seu filhote pra praia, né? Aí, sabe o que você faz? Dá pra ele esse conjunto aqui, olha que demais. Como é que chama isso? É a pequena sereia. Pequena sereia, olha que mim, amor, gente. Baldinho, regador, pazinha, forminha, tudo pra ele fazer loucuras na areia, em cima da sua esteira. Quanto vai sair esse? R$ 2,990. R$ 2,990. Olha, baratinho, hein, gente? Nossa, eu vou levar um pra mim desse, pra ficar brincando. Esse aqui é pros meninos. O campestre, olha que super carrão. Vai sair quanto esse? Esse R$ 4,990. R$ 4,990 e mais muitas, muitas coisas. Aí no seu vídeo, tá passando todas as histórias que ficarão abertas. No domingo, aqui na 3 de maio, não abre domingo, tá bom? Não. Facilita pagamento. Se a Fátima ficar por perto, você chora que ela facilita mesmo. 2-4-7-5-5-5-7-7 é o telefone de plantão. Não perca em bebê brinquedo. Vamos lá, hein, é o pior? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá fazer o nosso conjunto aqui, ó, querida. Vamos lá.